Olá meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que foi pedido no meu canal. Quem me segue no Instagram, arroba Gabileal Masteguin, deve ter visto que algumas semanas atrás eu fui pra Foz do Iguaçu, Paraguai e também Argentina. Então o vídeo de hoje vai ser sobre comprinhas no Paraguai e, desculpa, a Ara gritando, mas aqui é casa de doido e não tem o que fazer. Então, o vídeo de hoje é sobre comprinhas no Paraguai e eu vou mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz lá, obviamente, mas eu não fiz muitas compras porque eu quis economizar dinheiro pra comprar esta filmadora que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, vamos conferir algumas comprinhas. Uma das coisas que eu comprei lá, que eu tava querendo há um bom tempo, é tipo esse foninho, sei lá o que que é isso, é de esquentar a orelha, sabe? Pro inverno é tipo uma delícia. Eu acabei usando lá na viagem porque teve um dia que ficou muito, muito frio em Foz, então eu acabei usando. E eu paguei R$7,00 e vocês encontram em vários camelôs lá, é super fácil de achar, não é uma coisa muito difícil. Então eu gostei muito dele. Eu acabei me arrependendo porque tinha outras cores, tinha rosa, azul, tinham várias cores. Eu acho que eu devia ter comprado pelo menos mais duas. Outra coisa que eu também comprei, que vocês encontram facilmente em camelôs, foi essa meia aqui, que ela é bem compridinha, tá vendo? E ela é toda rosa. Agora pra essa extensão do ano mais friozinho, assim, né? É uma delícia também. E eu paguei R$2,50. Eu não comprei num camelô, mas lá vocês encontram em camelôs. É porque eu não lembro o nome da loja. Mas era uma loja que vendia meias atacadas, assim, só que eu só comprei essa. E eu me arrependi muito de não ter comprado outras. Eu queria ter comprado todas as cores que tinham na loja, porque ela é muito quentinha, muito gostosa, sério. Eu comprei também esse carregador com quatro pilhas recarregáveis, óbvio. Eu paguei R$14,00. Se eu não me engano, eu comprei no Shopping Lai Lai Center, na loja Alborada. E R$14,00 aqui custa, sei lá, R$94,00 eu vi esses dias, sério? R$94,00 e eu paguei R$14,00, que daria uns 30 e tantos. Com R$2,40, que é o quanto tava. E eu testei, assim, meio que rápido, meio que por cima, assim. Eu não vou dizer que durou horrores, mas eu tenho uma câmera que ela é a pilha e durou, tipo assim, o dobro do que geralmente dura. Eu não usei até o final, então eu não sei dizer se dura mais do que isso ainda. Então, é da Sony e eu amei. Aí, eu comprei esse esfoliante, que todo mundo fala que é da Sun Tives. Maravilhoso, de apricot. Se eu não me engano, é da masco, mas parece um pêssego na embalagem. Mas, ok. E eu paguei R$4,50 nele. Eu comprei no Box Center, que fica assim, logo que você sai do Shopping da Oeste, você já acha esse Box Center. Então, é, tipo, muito fácil de achar. E pesquisem bem os preços lá. Porque, assim, eu ia comprar ele por R$9,00 no Shopping da Oeste. Foi o primeiro lugar que eu vi. Mas, aí, eu resolvi dar uma olhadinha. E, tipo, eu achei por R$4,50, que é metade do preço. Então, vale a pena pesquisar por lá. Ai, tô doida pra usar. O cheiro é maravilhoso. Aí, eu fui numa loja que chama... Essa é a Shopping. E ela fica perto da Saks. Se vocês perguntarem por lá, vão achar facilmente. Todo mundo conhece a Saks. E eu comprei várias coisas lá. Tipo, só coisa baratinha mesmo. Tipo, não são marcas, assim, mega conhecidas e tal. Mas, eu achei que pelo preço que tava, valia a pena experimentar. E eu testei tudo na mão, porque eu tenho um pouco de alergia. Então, eu sou muito chata pra produto, pra maquiagem em si. E nada me deu alergia. Então, acho que vale a pena. Gente, desculpa. Ela só resolve gritar quando eu tô falando. Quando eu ligo a câmera, ela grita. Até agora, há pouco, ela tava quietinha. Fácil, minha vida. Então, eu comprei dois blushes HDs lá. Esses daqui. E cada um uma cor. Talvez na embalagem pareça que são iguais, mas não são, tá? Eu paguei... Eu não lembro o preço. R$0,89. Isso, em cada um. Tipo, daria R$2 aqui no Brasil. Nunca que você ache um blush por R$2. Então... Ainda mais assim, ó. Aquele é de pumpzinho. É super bonitinho, tá vendo? Eu queria muito, muito testar. E eu tive que trazer mais de um. Porque a hora que eu vi o preço, eu falei, não. Um só não vai me satisfazer. Eu preciso de dois. E também é longe, né? Não ia achar essa marca. E eu nunca ouvi falar dela também. Music Flower. Se alguém já ouviu falar, me avisem, tá? O que mais? Eu comprei outro blush, só que esse daqui, ele é de bisnaga. Esse daqui foi mais barato ainda. Ele foi R$0,81. Então, tipo... Cara, vale muito a pena. Sério. Muito mesmo. É... Esse daqui, ele é de bisnaguinha, tá vendo? Ele é bem diferente dos outros. E eu tô doida pra testar isso. Porque esse eu não testei, mas ele é da mesma marca. Então, eu resolvi arriscar. É... R$0,81, gente. Fala sério. Muito barato. Outra coisa que eu comprei lá foi este lápis de sobrancelhas. E... Se eu não me engano, ele custou algo em torno de R$0,80 e tantos centos. Também foi bem baratinho. E ele é assim. Esse aqui eu ainda não testei. Mas... Eu gostei bastante da... Assim, da embalagem. Me chamou bastante a atenção. Então, vamos ver se é bom. Outras coisas que eu comprei. Foram dois delineadores. Na verdade, eu achei que este daqui era uma máscara de cílios. Mas não. Estava enganada. Era um delineador. É porque, tipo... Tava na correria, assim. O Paraguai já tava fechando. Minha mãe falou... Eu fui colocando tudo dentro da cesta. E eu nem vi o que eu tava pegando. Porque eu já tinha ido um dia antes. E xeretei assim por cima. E eu achei que era uma máscara de cílios. Eu realmente achei. Porque, tipo, do lado estava uma máscara de cílios. Abertinha, assim. Pra mostrar como era. Então, eu falei. Ah, máscara de cílios. Legal, né? Um dólar e sessenta esse daqui. E ele é super bonitinho. Eu testei ele na mão. E eu gostei bastante. Desculpa que eu tô olhando muito pra cá. É porque eu estou me vendo. É muita novidade pra mim ainda, gente. Eu tô tentando me acostumar. Pra vocês terem noção. Eu gravei esse vídeo três vezes. A primeira vez ficou muito, muito escuro. E não dava. Porque tinha sombra atrás. A segunda vez eu tava parecendo na branca de neve. De tão branca que eu estava. Então... Tenho que me acostumar com essa câmera ainda. E ele é muito fofo. Esse delineador. Voltando, né? Ele é muito fofo. Porque ele tem um gatinho, assim. E ele é cor de rosinha. E eu vou mostrar pra vocês. Ele é assim, ó. Bem fininho. Tá vendo? E eu gostei muito dele, gente. Sério. Eu testei na mão. E durou mais de 24 horas na minha mão. Não sei no olho. Mas... Eu costumo ter alergia. Então, tipo... Eu já sinto. Se na mão ficar meio... Se ficar meio coçando, sabe? É... Ficar vermelhinho em volta e coçando. Eu já sei que não dá. Que eu tenho alergia. Então... Eu passei na mão. Não me deu nada. Então eu espero que no olho também não... Dê nada, né? É... O outro. Esse daqui. Ele parece um bambuzinho. E foi o que eu mais gostei. Porque eu amei a embalagem. E esse daqui... Acho que foi R$ 6,900. Acreditem se quiser. Foi muito, muito barato. Como é que a gente vai encontrar um delineador bom? Por R$ 6,900. Porque, gente. Eu juro. É bom mesmo. E a embalagem dele é super fofa. Parece uma madeirinha. Tá vendo? Eu achei super fofo. E ele é assim. Bem fininho. Esse é mais fininho até do que o outro. E, gente. Eles são muito pretinhos. Muito. É... Eu tô jogando as coisas na cama. Então, não se assustem se fizer barulho no vídeo. Tá? Outra coisa que eu comprei. Ainda na... Essa é a Shop. E a última da essa é a Shop. Gente. Ela tá escandalosa hoje. Meu Deus do céu. Parece que tão batendo. Desculpa. Então. Foi esse primer. Prime Time. E... Eu me apaixonei pela embalagem. Porque eu achei a embalagem super fofa. Sério. Eu tenho esse problema. Eu achei a embalagem super fofa. E, tipo... Eu testei na mão. E eu gostei muito. Então, eu tive que trazer. Ele é assim. E... Ele é da Audi. E eu paguei 3 dólares e 90 nele. Foi um dos produtos mais caros de maquiagem que eu comprei até agora, né? Outra coisa que eu comprei. Agora foi num shopping. Eu não lembro o nome, gente. Do shopping. Não lembro o nome da loja. Me desculpem. Foi esse BB Cream. Gente, tipo... Sério. 5 reais num BB Cream. E o legal dele é que, assim... Ele vem com dois pumps. Esse daqui, ele sai um líquido branquinho. E esse daqui sai um líquido da cor. Você pega, mistura tudo, passa no seu rosto e ele se adapta ao tom da sua pele. Pelo menos foi o que a moça me falou. São 5 reais. Muito legal, né? Nossa. Outra coisa que eu comprei nessa mesma loja. Também paguei 5 reais. Esse sabonete cleanser. E ele é de... Extratos de arroz. Alguma coisa assim. E, tipo, o cheiro me agradou. E eu queria testar coisas diferentes, assim... Eu já conheço um monte de marcas que tem lá. Tipo, Revlon, Milani e tal. E eu resolvi trazer marcas, assim, baratinhas, bem acessíveis. Pra poder testar e mostrar pra vocês, contar no blog. Então, se vocês quiserem resenha, deixem aqui nos comentários, tá? Que eu vou fazer com toda certeza. Outra coisa que eu comprei foi esse iluminador My Base. Esse daqui eu comprei na Elegância Cosméticos. E eu paguei 3 dólares nele. Eu gostei bastante. Ele é da marca Essence. Tem até o preço ainda. Dá pra vocês verem? Bom, e ele é legal que ele é de pumpzinho. E eu testei lá e, tipo, ele ilumina muito. Ele tem bastante brilho. Então, tipo, eu achei que valia a pena trazer ele pra testar, assim, direitinho no meu rosto. E eu tô doida pra usar ele numa maquiagem... Eu não usei nada até agora, assim, de usar mesmo, sabe? De passar no rosto. Porque eu queria gravar o vídeo antes e fazem 3 semanas que eu fui pra lá. E eu tô me controlando, gente. Sério. A última coisa, assim, de bobeirinhas, assim, que eu comprei no Paraguai foi esse chicletinho. Double Gun. Eu paguei 1 dólar nele. Na verdade, eu comprei, acho que, uma bala líquida lá também. Eu paguei, acho que, 2 dólares e 50. Então, 2 dólares, alguma coisa assim. Só que eu comi. Eu e meu namorado. Então, ela não está aqui pra contar a história pra vocês. E esse daqui custou 1 dólar. Ele é legal que... Que meleca. Você aperta, sai o chicletinho, você pega, puxa e come. Ele é bem legal. Eu comprei numa lojinha que, acho que, fica no terceiro piso do Shopping Lailai Center. Ela é uma loja só de doces e tal. Então, é bem legal. A última, última, assim, coisa que eu comprei no Paraguai foi a minha filmadora. E, gente, foi muito, muito, muito difícil achar uma loja confiável pra comprar uma filmadora. Porque eu fui achando que seria a coisa mais fácil do mundo. Eu pesquisei os preços e vi que estava em torno de 180 dólares. E eu fui em várias lojas que a embalagem, assim, da câmera estava estragada. Sabe quando parece uma coisa velha? E eu tinha lido que quando a embalagem está assim, não é pra comprar. Porque, geralmente, são produtos remanufaturados. Então, se der problema, esquece. Que não tem conserto. E a câmera que eu queria era a CX220 da Sony. E ela era desatualizada. Então, tipo, se viesse com problema, além de tudo, não ia ter material, assim, caso eu precisasse arrumar aqui no Brasil. Não ia ter peça pra poder arrumar. Então, eu fiquei morrendo de medo. Eu achei em uma loja CX220, que foi na Casa China. Só que, tipo, eu tinha pesquisado por 180 dólares, que foi, assim, um dos preços mais altos. E na Casa China estava por 210 dólares. Então, tipo, não valia a pena mesmo. Mas, na Casa China eu tenho certeza que os produtos são bons. Inclusive, eu deixei uma lista no blog de 5 lojas confiáveis no Paraguai. Então, clica aqui embaixo que eu vou deixar o link, tá? E vale super a pena conferir pra você que está indo procurar eletrônicos. Porque tem que ir mesmo com indicação, porque lá é complicado, sério mesmo, gente. Então, eu acabei comprando a CX330, que ela é algumas acima da CX220, que era a que eu queria. Só que, tipo, o preço estava 285 dólares da CX330. A CX220, que era bem inferior, não tinha mais peça, não tinha mais nada, estava 210 dólares. Então, eu preferi pagar 285 dólares. Eu comprei na loja Alborada, que fica no Shopping Lailar Center. E achei que o preço valeu super a pena. Ela é essa daqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Tá vendo? Ela é essa daqui. E cadê? Aqui. Ela vira a tela, então, tipo, eu consigo me ver. Por isso que eu falei que eu estava me olhando aqui. Eu tô tentando me acostumar ainda a olhar pro buraquinho, certo? Sabe? Então, e... Era uma compra, assim, que eu realmente precisava. Porque eu queria melhorar a qualidade dos vídeos. E eu queria que a bateria durasse mais, gente. Porque eu não tava conseguindo gravar vídeos interessantes pra vocês. Com o tempo de gravação da minha câmera mesmo. Da minha câmera fotográfica. Então, eu resolvi comprar essa, que era a bateria. Uma filmadora é boa. Que da Sony eu sei que dura. Tudo que eu tive da Sony, assim, durou incrivelmente bem. Então, eu achei que valia a pena, assim, o investimento. E eu queria muito. Então, sei lá. Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês quiserem vídeos diferentes. Deixem suas sugestões. Eu vou adorar saber. Ainda mais porque agora eu tô com câmera nova. Então, eu tô super empolgada pra gravar vários vídeos. Então, não vai ser, tipo assim, um vídeo a cada dez décadas. Que era o que eu tava tendo no canal. Agora, realmente, eu quero gravar vários e deixar tudo programado pra ter vários vídeos. Pelo menos um por semana é o que eu quero tentar. Então, é isso. Eu comprei também um card de memória de 16 gigas. Nessa mesma loja eu paguei 10 dólares. E, tipo, 10 dólares. 16 gigas. Vale muito a pena. E ele é aquele faster, sabe? Que ele lê mais rápido. Não sei qual a diferença disso, mas a moça falou que era melhor. E, tipo, era um dólar a mais. Então... Então, essas foram as minhas compritias. Eu comprei também dois casacos. Então, vou pegar. Pera aí. Ops. Eu comprei dois casacos, mas um sumiu. Acho que está na lavanderia. Então, não vou conseguir mostrar pra vocês. Na verdade, esse daqui eu comprei na Argentina. Não foi no Paraguai, tá vendo? E ele é cheio de spikes. E foi 60 reais. Eu comprei na rua Misiones. Então, dei uma procurada por lá. E 60 reais num casaco desse, assim, corinho ecológico, azul super fofo, tá vendo? Eu achei que valeu super a pena. Eu comprei um outro que eu paguei 10 dólares, que foi no Dutch Free. E lá tem uma seção que é, tipo, tudo de 7 a 10 dólares no caixa. Então, vale super a pena. Mas, produtos, assim, de maquiagem, perfumes, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada no Paraguai antes de ir direto no Dutch Free e comprar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!